Olá, bem-vindos ao canal Aula de Chinês. Eu sou a professora Chen Xiaofen, professora de mandarim há mais de 15 anos. Você que me acompanha aqui sempre e está me perguntando as informações do meu curso, aqui vai uma excelente notícia para você. No dia 1º, a dia 5 de junho, primeira semana de junho, eu vou realizar a Semana Aprender Chinês, que é um evento 100% online, onde você vai aprender segredos para aprender mandarim de uma forma simples e eficiente. Você vai ver quais são os erros que atrapalham no seu aprendizado, que você estuda, estuda, estuda e não aprende. E ainda vai ganhar uma aula completa de mandarim comigo, com material, com PDF, áudio, com exercício para você treinar ideogramas. Então, para você participar desse evento, é muito simples. Na descrição desse vídeo ou na bio do meu Insta, você vai clicar no link Semana Aprender Chinês para fazer o seu cadastro preenchendo o seu e-mail rapidinho. E depois, confirma o seu cadastro no seu e-mail e você já vai estar participando da Semana Aprender Chinês e você vai receber todas as aulas gratuitas no seu e-mail, tá bom? Então, vai lá, faz o cadastro e a gente se vê no dia 1º de junho. Me siga no Instagram e Telegram para você não perder nenhum conteúdo sobre mandarim. E não esquece de dar like e depois assistir, compartilha com todo mundo. E qualquer sugestão, opinião, dúvida, é só escrever aqui embaixo no espaço dos comentários. Bom, recentemente recebi um comentário, uma dúvida do João Sá, que me acompanha aqui no canal. Ele disse assim, Professora, os brasileiros têm muita dificuldade de pronunciar e diferenciar os fonemas Então, eu vou fazer uma série de vídeos dando essa dica de pronúncia em quatro tons para cada um desses fonemas, tá bom? Eu vou criar um playlist para vocês poderem acompanhar essa série de dicas. A dica de hoje é aprender a pronunciar corretamente a sílaba A diferença entre zi e ci é zi, não, bota a ar para fora e ci, bota a ar para fora, tá? É como se fosse t, s, s e fechada, tá? Então, é c, 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 Joga pra fora também Agora, C, I é A letra I fica mais fechada Joga pra fora também Só que a diferença aqui é a letra I A letra I mantém a sua pronúncia E C, I, a letra I muda pra mais fechado Então é aqui G, I é C, C, I é T, mais fechado T, tá bom? Então vamos lá, os quatro tons da sílaba T, tá? Primeiro tom Segundo tom Isso Terceiro tom E quarto tom Vamos lá, tudo de novo Primeiro tom Segundo tom Terceiro E quarto Tudo de novo Isso Isso Agora vamos ver os ideogramas T, no primeiro tom Não tem ideograma que é comum Que usa no dia a dia Então não vou dar nenhum exemplo T, segundo tom Temos o ideograma T, que significa palavra Locução, tá? T, isso Terceiro tom T, significa isto Isso T, isso E quarto tom T, significa vez Isso Esse é o ideograma de vez T, isso Uma vez, duas vezes Essa vez, aquela vez Tá? Próxima vez, né? T, tá bom? Então os quatro tons Tudo de uma vez Tá bom? T, 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 t De novo T, t, t Isso Bom treino Espero que você tenha gostado Dessa dica É isso aí, gente Espero que eu tenha Esclarecido A dúvida De vocês Do João Sa Principalmente Continue treinando Eu vou ensinando Outros fonemas Em outros vídeos Tá? Criando um playlist Pra você não perder Nenhuma dica De pronúncia Desses fonemas Tá bem? Não esquece De dar like Compartilha com todo mundo Qualquer sugestão Dúvida É só comentar Aqui embaixo Zaijian